Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes você vai conferir a olhada do Zequinha sobre o novo horizonte. É o destaque na segunda rodada da Copa FGF. O governo gaúcho lança o programa Todos do Jogo, voltado para a criação de projetos esportivos para pessoas com deficiência intelectual. E ainda, na entrevista de hoje, uma conversa com os campeões brasileiros de futebol de rua. Bom dia, muito bem. O TVA Esportes desta quinta-feira começa destacando aí os gaúchos. Na primeira edição do Red Bull 4x4, Copa de Futebol de Rua do Brasil. A equipe dos guris FC ficou com o título e vai disputar o Mundial. Entre as mulheres, as ousadas garantiu a terceira colocação. A capitã do time, a Júlia Leotti, fala sobre a competição. O Red Bull 4x4 foi um evento muito bacana organizado pela Red Bull. Onde é um futebol mais freestyle, um futebol mais de rua, mais brasileiro. E a gente teve a honra de ser campeãs na etapa estadual em Porto Alegre. E a gente pôde participar em São Paulo da etapa brasileira. Foi uma experiência incrível. A gente, além de jogar futebol, a gente conseguiu se divertir muito. Fizemos novas amizades. Conseguimos fazer dois grandes jogos contra duas equipes sensacionais. Uma delas foi a equipe que disputou o Mundial no Qatar ano passado, do futebol da Red Bull contra a enquadra. E conseguimos fazer um jogo bem parelho com ela. Então, a experiência foi muito gratificante de ter participado. Espero que a gente tenha outra oportunidade de se encontrar com esse evento. Muito bem, a gente vai seguir falando aí do futebol de rua, pois agora a gente vai conversar com campeões aí, o Rafael Castro e o Renan Dávila, dois jogadores campeões nacionais pelo time dos Guris FC. Tudo bem, Gurisada? Tudo certo, bom dia. Tudo certo, boa tarde. Boa tarde, pessoal aí que está nos assistindo. Bom, a gente viu aí o VT um pouquinho antes. Bom, mas primeiramente, essa etapa classificou aí para o Mundial, vocês estão com aqui o troféu, vamos dizer assim, só para a gente ter uma ideia. É, a gente não ganha troféu, mas o troféu ele fica em forma de cheque. Cheque, a passagem. A passagem para ir disputar o Mundial lá na Alemanha, dessa vez em Leipzig. Legal. Bom, conta para a gente um pouquinho da história de vocês aí. Como é que foi esse contato com esse estilo, o 4x4? Vocês já jogavam futebol de rua? Como é que começou essa história para vocês? E como é que foi essa trajetória também de campeão para vocês? Primeiro, a gente vem jogando já as edições passadas, o torneio da Red Bull. A Red Bull fazia anteriormente de outra forma, com outro nome o torneio. Mas, a partir desse ano, de 2023, eles colocaram como Red Bull 4 em quadra. Mas a dinâmica sempre foi a mesma, seletivas em estaduais. Aí teve lá em Recife, em São Paulo, BH, agora aqui no Rio Grande do Sul. Algumas edições teve aqui, teve edições que não teve. E aí o campeão acaba se credenciando para jogar o nacional contra os demais campeões estaduais. E aí, conforme o vencedor, representa o Brasil no Mundial, aonde for acontecer. Mas sempre nessa dinâmica do futebol de rua, com regras adaptadas e uma goleirinha pequena, o gol caixote, que a gente chama. Legal. Redan, pode falar para a gente aí qual é a característica do jogo, até para vocês serem campeões. Qual é a estratégia? Claro, não vamos revelar tudo, mas que estratégias que são utilizadas? Qual é o ponto mais forte para justamente ser, no caso, vocês foram campeões? Qual é a característica justamente do jogo que vocês realizam e para poder ser campeão? Então, a nossa característica em si é de muita marcação. Sabemos que temos muita qualidade com a bola para jogar, claro. Só que só qualidade com a bola não ganha campeonato. Tem que ter vontade. E o que a gente usa bastante, revelando um pouquinho aí, a gente aproveita que tem a tabela. Tem a tabela da goleira. E como eu sou o pivô, eu sempre tenho que estar atento, porque a gente tem uma jogada que a gente chuta a bola em direção à tabela. E eu já tento pegar o rebote. Como a bola vai parar perto, mais ou menos, do gol, eu tento fazer o gol de rebote. Tanto no primeiro jogo da fase de grupo lá do Nacional, aconteceu dessa maneira. Consegui pegar o rebote e fazer o gol da vitória. E na final também teve um gol que a gente conseguiu, não foi mais ou menos assim com a tabela. Mas eu puxei dois jogadores na marcação, como eles estavam me marcando em dupla. E um jogador no meu time ficou sozinho. E aí eu puxei a marcação e ele ficou sozinho e ele cabeçou direto com a goleira livre. Então, essa é a nossa estratégia. Muitas equipes não usam essa tabela. E a gente consegue adaptar certamente para o nosso estilo de jogo. Legal. Bom, 4x4, no total, são vocês dois aqui. São mais quantos jogadores em reservas? Como o pessoal tem só uma ideia? São quatro jogando e um no banco. A gente tem direito a ter um reserva. As trocas são ilimitadas. Pode trocar a qualquer momento. Sai, volta, pode trocar sem autorização do árbitro, enfim. E no último minuto, é importante dizer até aqui na regra. No primeiro minuto, o gol vale dobrado. E no último minuto, o gol também vale dobrado. Só que no último minuto, o minuto é cronometrado. Se a bola sai, ele pausa e volta quando a bola estiver em campo de novo. E não pode trocar no último minuto. Nos primeiros novos, pode trocar à vontade, sai e volta. Mas no último minuto, quem está em quadra vai jogar até o final. Bacana. Bom, foi necessário muita adaptação para um jogo como esse? Como você fizesse aí um pouquinho dessa avaliação? Como é que vocês se adaptaram justamente ao 4x4? Vocês jogam juntos há muito tempo ou não? Eu e o Rafa, particularmente, a gente começou a jogar mais junto mesmo esse ano. Os guris de São Paulo já jogaram o Mundial ano passado no Catar. E o Marcelinho, nosso amigo que mora em Camboriú, também já jogou com o Rafa. Tinha mais ou menos uma... a gente jogava junto. Mas, em questão de adaptação, foi até em São Paulo, foi mais difícil por conta de ser grama natural. Aqui em Porto Alegre foi nas quadras do gasômetro. Então, era uma quadra de concreto. O jogo era totalmente diferente do que chegando lá em São Paulo. Mas, botamos a cabeça ali, conseguimos nos adaptar certinho. E, graças a Deus, deu tudo certo. Bom, agora, essa viagem para a Alemanha. Vocês, como é que vai ser agora essas etapas? Vocês vão ter treinos? Como é que vocês imaginam, justamente, como que será na Europa? Qual é o estilo, justamente, dos outros adversários? O que vocês estão esperando? E, até mesmo, essa caminhada até a Alemanha? A questão do treinamento, o Renan, ele está estudando Educação Física. Então, ele está ativo, está sempre treinando, é professor. Então, eu treino também três, quatro vezes por semana, sempre que dá. O Marcelo, lá em Balneário Camboriú, mesma coisa. A gente, cada um no seu canto... Vocês se juntam em algum momento, antes da viagem para a Alemanha? A gente se junta pré-viagem, vamos dizer assim. Vamos viajar no sábado, a gente se junta na quinta, sexta, reúne, conversa, enfim. Mas, por essa coisa de dois morarem em São Paulo, um morar em Balneário Camboriú e eu morar aqui em Porto Alegre, a gente tem que fazer cada um por si, para quando juntar todo mundo estiver bem fisicamente para as coisas acontecerem. Porque o futebol todos têm, o que a gente vai precisar é procurar se preparar bem fisicamente para estar forte lá no Mundial. Bom, você chega um pouquinho antes para poder justamente ter uma ideia do campo? Você chega um pouquinho antes, não? No Mundial a gente vai dia 2 de agosto agora, dia 2 de agosto. E o torneio deve acontecer entre o dia 4 e 5, que são dois dias de torneio. O primeiro dia normalmente acontece o sorteio da fase de grupos, tem uma confraternização, um jantar, e aí acontece o sorteio. Então, o primeiro dia é mais para descanso, para reunir todas as delegações, porque tem gente que vem de muito longe, tem gente que vai mais perto. E aí é assim, no segundo dia de viagem aí sim começa o torneio de verdade. Qual é o time mais forte, Renan? Os guris. Ah! Está certo. Então, mas vamos assim, um adversário que tomou mais cuidado aí. Cara, a gente não conhece muito as equipes que vão representar os outros países, mas pode ter certeza que o Brasil vai estar muito bem representado. Show de borra. E o Rio Grande do Sul é o Brasil. Show de borra. Rafael Castro e Renan Dávila, parabéns mais uma vez. Boa viagem para vocês, boa sorte. Muito obrigado, Renan. Valeu. Valeu. Bom, e os gaúchos dominam a terceira etapa do Brasileiro de Endurance, palco dos carros mais rápidos do país. Correndo ao lado de Vicente Origi e Luiz Henrique Bonatti, Vitor Gens venceu o GP Xande Negrão, da P1, a principal categoria da competição. A disputa de três horas de duração foi realizada no último sábado no Autódromo do Veloparque, em Nova Santa Rita. Foi a primeira vitória do trio da equipe Motor Car Racing. Quem também fez história no Veloparque foi Marçal Miller. O piloto da equipe Stuttgart venceu com a Porsche tanto na GT3, acelerando ao lado de Marcel Visconde e Ricardo Maurício, quanto na GT4, onde competiu como parceiro de Tom Filho. Foi a primeira vez na história do Império Endurance Brasil que um piloto venceu por duas categorias diferentes. Passada a terceira etapa do campeonato, o Império Endurance Brasil dá uma pausa e volta às pistas nos dias 22 e 23 de setembro para uma rodada dupla no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia. O governo do estado lançou ontem, no SET, em Porto Alegre, o programa Todos no Jogo. A ideia do Todos no Jogo é porque a gente já trabalha uma série de iniciativas na Secretaria do Esporte para o público com deficiência, na questão do paradesporto, mas a gente sentia a necessidade de fazer um edital específico para o público com deficiência intelectual. Então a gente colocou uma exigência de que só podem se cadastrar entidades que comprovem que já trabalham com pessoas com deficiência, para a gente direcionar o recurso para realmente quem entende do assunto. Então eu acho que isso é uma coisa importante. A gente vai abrir um edital de chamada pública, ele vai estar disponível todo mês de julho no edital de convênios e parcerias do governo do estado. A Secretaria do Esporte vai estar divulgando também nas suas redes sociais, no seu site. E ao longo do mês de agosto as entidades vão poder apresentar os seus projetos. A gente tem 2 milhões de reais para essa primeira fase do projeto. E depois em agosto a gente tem as inscrições. Em setembro a gente tem a fase de habilitação, seleção, recurso. São até 180 mil reais por ano por núcleo de esporte. E aqueles núcleos que fizerem um bom trabalho, que executarem o seu plano de trabalho, que quiserem continuar, a gente já está prevendo no edital que vão poder renovar esse recurso por mais dois anos. Esse projeto vem contemplar o esporte com a inclusão, que é muito importante. E a gente sabe o quanto isso vai fazer diferença para muitos meninos, muitas meninas, muitas crianças, muitos adolescentes, muitas pessoas. Então a gente conseguir passar por esse desafio, entregar esse programa que a gente está lançando hoje, ele vai fazer com certeza uma diferença muito grande. Agora, com todos no jogo, a gente consegue praticamente abraçar toda a comunidade esportiva, porque outras já estavam contempladas. Mas faltava sim que a gente chegasse e levasse o esporte para todos. Com mais verba para pessoas com deficiência, mais você vai ver atletas assim como eu, indo para competições, então a gente sempre precisa de alguma ajuda, os atletas. Vamos falar da segunda rodada da Copa FGF, troféu Rei Pelé. Foram disputados três jogos na quarta-feira, destaque para a goleada do São José 5x1 no Novo Horizonte. Atuando com jogadores menos utilizados no Brasileirão da Série C, o São José até saiu perdendo na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Sem sentir a desvantagem, o Zequinha conseguiu a virada, ainda no primeiro tempo. No intervalo, o placar já era 4x1 para o time da Zona Norte da capital. O Zeca lidera o Grupo A com quatro pontos, os mesmos do Inter de Santa Maria, que ontem bateu em casa o Aimoré por 1x0. Na Boca do Lobo, o Pelotas estreou na competição com um triunfo sobre o Novo Hamburgo, por 1x0 em duelo válido pelo Grupo C. A chave é comandada pelo time sub-20 do Grêmio, que no domingo derrotou o São Borja por 2x0. E finalmente teve partida válida pela primeira rodada do Grupo B. No Vermelhão da Serra, o Passo Fundo bateu o União Frederiquense por 2x0. Juventude e São Luís também integram a chave, a única com quatro participantes, mas ainda não estrearam no campeonato. A Copa FGF, também conhecida por Copinha, está sendo jogada este ano por 14 equipes. O vencedor, além do título, garante presença na decisão da Recopa Gaúcha, além de disputar a Copa do Brasil de 2023. As gurias coloradas conquistaram ontem à noite o bicampeonato brasileiro sub-20. O Internacional derrotou o São Paulo nos pênaltis, após empate em 1x1 no tempo normal. A gente vai ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto